No sábado foi realizada uma manifestação no centro de Paracatu relacionada ao Setembro Amarelo. Vamos conferir como é que foi aqui. Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Ela acontece durante todo o mês de setembro e tem como objetivo principal alertar a sociedade sobre a importância de se falar abertamente sobre o suicídio, de buscar ajuda e de oferecer apoio a pessoas que estão passando por momentos difíceis. No Brasil, de acordo com o Ministério de Saúde, anualmente, mais de 700 mil pessoas cometem suicídio. Só em Paracatu, de acordo com pesquisa da USP.br, foram encontrados 84 prontuários com histórico de tentativa de suicídio. Destes, cerca de 70% eram pessoas do sexo feminino e aproximadamente 39% do sexo masculino. Pensando nisso, durante o Setembro Amarelo, diversas atividades são realizadas, com palestras, caminhadas, panfletagens, entre outras, como forma de ajudar quem está pensando em suicídio e onde buscar ajuda profissional. Aqui em Paracatu, esse movimento já começou. Nós, das lojas do Che, a gente sempre, todo ano, na verdade, a gente sempre decora as lojas com balões, amarelo, porque a gente vê a necessidade de estar falando sobre a questão do suicídio, porque é tão alto. E, assim, a gente tem na nossa loja um monte de mulheres que trabalham e a gente sabe quantas coisas que elas enfrentam no dia a dia. E quantas pessoas que passam pela gente, às vezes, estão dando um sorriso e a gente não sabe, na verdade, o que a pessoa está sentindo por dentro. Então, às vezes, falta um abraço, falta um apoio, falta uma palavra, um carinho. Então, a gente sabe da importância disso. Vidas importam, né? Exatamente isso. A vida tem muito valor, né? Portanto, é importante lembrar que o suicídio é um problema de saúde pública e que o diálogo aberto, o apoio emocional e o acesso a serviços de saúde mental de qualidade são fundamentais para prevenir essa tragédia. Gente, os principais sinais, ou o principal sinal, realmente, do suicídio é a depressão. Quando a pessoa começa a ver o lado negativo da vida, quando ela começa a ter esses primeiros sinais de negativismo e de pensar a vida de forma negativa, já está na hora de ir um especialista, porque depressão não é brincadeira. leva o suicídio mesmo.